He he, olha o tigre, tigre, uau, olha os animais da selva, que lindo, olha o leão, rei leão, que lindo, uau, olha o rei leão, que lindo, olha a girafa, que linda, girafa, uau, he he, que lindo, girafa, girafa, olha o rei leão, mais um rei leão, que lindo, olha o rei leão, que lindo, olha o lobo, que lindo, lobo, uau, olha o lobo, que lindo, olha a chita, que linda, olha a chita, que linda, que lindo, uau, olha o rei no cerante, que lindo, olha o rei no cerante, que lindo, uau, que lindo, uau, he he, olha a zebra, que linda, olha a zebra, 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 olha a zebra, que linda, olha o gorila, que lindo, gorila, uau, he he, que lindo, uau, olha, olha o hipopótano, hipopótano, que lindo, uau, que lindo, que lindo, olha o tigre, mais o tigre, que lindo, uau, que lindo, uau, olha o dinossauro, que lindo, uau, he he, que lindo, olha o rinocerante, que lindo, uau, que lindo, uau, que lindo, olha a girafa, que linda, olha o rei leão, mais um rei leão, que lindo, uau, que lindo, uau, que lindo, uau, que lindo, olha o elefante, que lindo, elefante, que lindo, uau, que lindo, olha o urso, que lindo, uau, que lindo, que lindo, urso, olha o bisão, que lindo, que lindo, bisão, olha o bisão, olha, mais um lobo, que lindo, mais um lobo, olha os animais da selva, que lindo, uau, he he, olha os animais da selva, que lindo, que lindo, uau, que lindo, uau, que lindo, uau, he he, olha os animais da selva, que lindo, uau, he he, que lindo, que lindo, olha os animais da selva, que lindo, olha os animais da selva, que lindo, olha os animais da selva, uau, he he, que lindo, uau, que lindo, uau, que lindo, uau, que lindo, uau,